Ontem um confrade me chamou pelo message, ele colocou assim A última coisa que eu percebi é que a maioria das pessoas não estão dando retorno nas suas postagens como dava antigamente quando você colocava os textos do Osho e do Cristina Murtina Eu estava colocando para ele que isso daí já era esperado, né? Sim Porque esse pulo que nós estamos dando da fala, essa alteração do conteúdo de fala é justamente você já sair da primeira fase do paradigma holotrópico, né? Que é esse trabalho que ele permanece muito na questão do mental É a mente adquirida, saturada daquilo que ela adquiriu Adquirindo novos conceitos que põem abaixo aqueles conceitos que ela trazia na mente adquirida Então, é óbvio que qualquer mensagem que venha com conteúdo espiritual que aponte para a prática da presença do Espírito não vai ter ressonância dentro da dimensão de uma mente que está funcionando dentro dos limites da aquisição de conceitos Não que o Cristina Murti e o Osho não sejam mensagens espirituais que é muito mal entendido em relação a eles, né? Exatamente Então, veja, é óbvio que quem está vibrando só dentro da lógica, da razão quem está trabalhando dentro desse processo que é um processo fundamental, é extremamente necessário você derrubar todos os conceitos inclusive os conceitos que você tenha sobre Deus os conceitos que você tenha sobre Espírito isso precisa ser derrubado esse conceito que não tem nada a ver com algo que é vivência direta se tivesse qualquer conceito de Deus se tiver qualquer conceito se tiver qualquer preconceito também referente a Deus a qualquer palavra a palavra Cristo a palavra Jesus a palavra Buda se você tiver qualquer preconceito esse preconceito vai ser uma trave tropeço não é muito natural quem está vivendo dentro dessa dimensão ainda de derrubar os ídolos que foram construídos pela cultura pela tradição pela mente adquirida ele de forma alguma vai conseguir olhar para isso para essa coisa espiritual porque agora o ídolo dele está sendo a própria mente com esse olhar cortante esse olhar ácido então ele não vai aceitar e ele não vai conseguir reverberar algo que só pode ser reverberado não pela mente mas sim pelo próprio Espírito pela própria presença então há realmente uma forte resistência é natural essa forte resistência e aí me faz lembrar muito aquela frase que o Nayang falava para a gente sem resistência não tem como ter luz a lâmpada pode estar ali mas se não tiver resistência não tem como entrar luz não tem como passar não tem como acender a luz dentro dessa lâmpada então essa resistência é natural vai precisar chegar num ponto de profundo vazio porque essa fase inicial do paradigma holotrópico ele é de limpar ele é de questionar e limpar ele vai limpando vai limpando vai limpando vai limpando vai fazendo um vácuo torna um vácuo vazio um enorme vazio apresenta um vazio juntamente com uma percepção de que não adianta tentar colocar absolutamente nada nesse vazio chega um momento em que você tem inclusive a percepção de que meu não adianta nem botar mais um texto do Krishnamurti do Osho do Nietzsche do raio que o parta é muito interessante que você vê como a mente adquirida adquiriu o vício dela é adquirir você pode ver você vai ver pelas postagens eu acompanhar dos confrados eles vão pulando de mestre em mestre eles esgotam o mestre ele vai correr para outro mestre ele vai correr para outro mestre volta para aquele mestre e fica esse ping pong de mestres e não percebe que a mente ainda está no vício do adquirir ainda é a mente adquirida e onde for a mente adquirida ela vai produzir o vazio como produzir o vazio com as coisas da matéria e do sensorial também produzirá o vazio através do materialismo espiritual então enquanto não perceber que nem a matéria sensorial e nem a matéria espiritual tem a capacidade de planificar com o ser humano tem a capacidade de apresentar a verdadeira liberdade do espírito humano ele nunca vai conseguir ter o estado de abertura necessária para que possa ocorrer uma reverberação e uma manifestação desse estado de presença aí sim há esse pulo que sai da lógica e da razão e coloca a mente num estado de quietude e de receptividade de algo que ela mesmo por si mesma não tem condições de acessar então para que ocorra isso para que ocorra essa capacidade de reverberar precisa também ter o mesmo estado de insatisfação que foi produzido lá enquanto identificado com a busca na matéria no sensorial terá que haver também essa insatisfação e esse profundo tédio essa profunda falta de respostas de eco de ressonância de reverberação também dentro dos escritos desses mestres iniciais que nos depuraram de todos os conceitos primários é e vai ser se você for ver vai ser até maior no nosso caso aqui foi maior porque aí já tirou tudo já não tem o falso não existe mais porque com o aprofundamento nesses estudos nesses ensinamentos do carro principalmente do osso vai cortando as arestas no início quando a pessoa menos vê se ela for séria mesmo se ela estiver se aprofundando se ela estiver sendo séria vai chegar na raiz e aí vai ficar sem nada mesmo quando chegar na raiz vai ficar sem nada aí não tem o que não tem o que colocar e vai ser mesmo um vazio cortante não tem como não ser a não ser que a pessoa estivesse fazendo isso mesmo tudo meia boca de galho em galho aquela coisa ali chega no ah não está dando deixa eu ver isso é isso que eu vejo está vendo o osso ah não deixa eu passar para o carro aí vem o carro não porque é a mente que ainda está procurando buscando e aí ela quando ela percebe que pode ser ameaçada ela já pula para outra coisa então ela não deixa chegar no final por isso que a gente fala que tem que ter essa dimensão do espírito do coração mesmo uma outra coisa que eu vejo muito interessante nisso e até por isso que a gente criou muito essa expressão que a gente usa muito é de que é preciso os 40 anos e deserto para que realmente você tenha percepção dessa dimensão do espírito dessa dimensão para onde aponta todo o trabalho com paradigma molotrópico é que geralmente a maioria que está fazendo esse trabalho inicial com paradigma molotrópico ele ainda está identificado com o sensorial ele ainda está identificado com muitos dos conceitos da sociedade de muito do que é estabelecido pela sociedade como algo de valor a ser buscado então ele está sempre vendo problemas por causa desses condicionamentos da sociedade ele não consegue perceber que o único qual que é o único problema dele e qual que é a única solução para qualquer forma de problema tirando dessas palavras mais espiritual e trazendo para a linguagem do paradigma que fica um pouco mais fácil do confrar de perceber isso não tem como você solucionar um problema com a mesma ferramenta que ocasionou o problema certo? Ora o problema que a gente tem ele é derivado da mente adquirida então você tentar solucionar os problemas da mente adquirida com a mente adquirida você não vai ter como sair é o cachorro correndo atrás do próprio rabo você precisa de uma ferramenta superior à mente adquirida e o que a gente aponta com o paradigma é o resgate da perene consciência amorosa integrativa ora todos os nossos problemas eles são oriundos da falta de consciência de como solucionar esse problema então você está num problema quando a sua consciência está num estado em que não encontra a consciência superior para superar esse problema causado pela falta de consciência porque se tivesse consciência você não tinha entrado nesse problema então é o resgate da perene consciência então eu vejo que a gente passa muitos anos da nossa vida criando problemas por falta de consciência e querendo solucionar o problema e não percebendo que o nosso grande problema não é o problema que está se manifestando ali mas é quem ocasionou o nosso grande problema é não estar ligado de uma forma comum em cada momento da sua vida nessa fonte de consciência suprema o fato de estar desligado dessa consciência suprema dessa perene consciência integrativa é a fonte de todo problema causado pela falta de consciência exatamente tem a mente que cria todo o problema e esse ciclo vicioso de você não sair do lugar é justamente porque você está trabalhando com o mesmo nível de consciência que produz esses problemas e mantém você numa espiral de problema então de fato se você tiver um olhar mais abranchente você vai perceber que o nosso único problema é como manter esse estado de consciência alterado vamos colocar assim que em determinado momento da sua vida você já sentiu você já sentiu essa ligação essa comunhão essa integração essa unicidade essa ausência de conflito esse sentido de liberdade esse sentido de vida então o nosso único problema é como se manter dentro desse estado de consciência como esse estado de consciência possa ser um estado de consciência comum ou seja a cada momento da sua vida você não estar desconectado desse estado porque uma vez desconectado desse estado você entra num estado de inconsciência e num estado de inconsciência você vai fazer coisas inconscientes que no momento que você se tornar consciente vai perceber que ali tinha um problema causado justamente pelo aquele momento de inconsciência então daí você consegue entender aquela frase dos cristãos a minha graça te basta porque toda forma de desgraça é justamente a ausência de conexão com essa graça fora dessa graça o que você está produzindo é desgraça o que que é a desgraça é o vazio não tem graça é o tédio não tem graça é a mesmice não tem graça é insatisfação não tem graça mas precisa ser gerado esse estado pra pra que a graça possa entrar né porque se tiver cheio não tem como né se tiver com todos esses conceitos todos esses condicionamentos que a gente encheu que criou ou recebeu durante a vida toda não tem como ela entrar vai ser necessário isso daí você consegue entender plenamente todo o misticismo que você encontra aí dentro do cristianismo primário aquele que não foi depurado a raiz mesmo quando coloca aquela expressão buscai primeiro o reino do espírito e o resto não será acrescentado é interessante você olhar pra essa palavra resto resto é algo que não é o necessário é resto não é essencial se vier legal se não vier é beleza o que nutre não é a cereja do bolo é o bolo a cereja é um agregado certo então o que nós temos feito é o contrário nós temos buscado as coisas nós temos tentado buscar a solução do problema com soluções temporais momentâneas que logo se convertem em novos problemas ao invés de buscar esse estado de consciência que tem consciência de tudo aquilo que é inconsciência e que não se identifica com essas coisas que são inconsciência e que a seu devido tempo acabam se mostrando como problema é óbvio que vai gerar um problema exatamente e jogar você de novo tudo que é feito através da inconsciência e vai jogar você de novo naquela confusão de tentar solucionar o problema com a mesma ferramenta que causou o problema você vê como que a mente adora coisa localizada né ela adora se apegar numa coisa localizada ali como ela é obsessiva né mas isso para quem está dentro ainda do vício da mente adquirida agora adquirindo materialismo espiritual isso fica muito difícil de aceitar isso fica muito difícil de deixar reverberar a mente não vai deixar porque ela vai ficar buscando em cima de todo o conteúdo que ela leu na fase inicial do paradigma e vai confrontando fica se debatendo é né então isso é um choque muito natural de ocorrer e que todo buscador sério vai passar por isso ele vai chegar naquele estado em que ele vai se confrontar com a necessidade de algo interno é porque vai vir perder uma energia com todo esse ele vai perceber que ele precisa de algo interno é ele vai perceber que meu a resposta não pode estar mais em nenhum fator externo aí ele vai entender aquela aquela fala do cristianismo quando coloca maldito homem que confia no outro homem cujo fôlego está em suas narinas ele vai chegar nesse ponto é porque enquanto tiver confiança nisso é não tem como acender vai ficar patinando vai ficar vai ficar rodando vai ficar rodando e vai continuar no carrocél e aí não consegue entrar naquilo que é a proposta do segundo blog para preparar para essa experiência de fechamento do terceiro blog que é esse estado de aquietamento que é esse estado de recolhimento que é esse estado de silêncio e solidão que é aquele momento em que você cansa de ser uma lagarta devoradora de matéria sensorial ou espiritual em que você percebe que você precisa ir para um casulo precisa se recolher e sofrer o mínimo de influência externa para digerir tudo isso e aí ter essa transformação ter essa transcendência ter essa manifestação interna que faz você ter aquela expressão ah é isso ah esse é o Deus dos pregadores onde Deus consciência e espírito deixa de ser um conceito adquirido e passa a ser uma realidade na dimensão do ser que é você e a partir da manifestação dessa dimensão do ser em você você começa a espelhar isso também de forma progressiva em tudo aquilo que você vai observando você começa a ter uma mudança de olhar você começa a perceber tudo todas as circunstâncias você já começa a perceber por essa dinâmica do espírito e não pela dinâmica da mente adquirida que é ácida que é rancorosa que é separatista que é fragmentária que é julgadora mesmo com todo esse conteúdo desses homens e mulheres só nesse momento é que você começa a entrar numa frequência completamente diferente que é a frequência de compaixão que é a frequência de amor que é a frequência de querer integrar sem abusar sem forçar mas sim de forma atrativa é porque eu vejo que quando você entra em contato no início do processo você entra em contato principalmente com o K o pessoal interpreta muito ao pé da letra o que ele fala e não é essa a mensagem porque a mensagem dele é extremamente espiritual é fortíssima mas assim como ele é intelectual e as pessoas que gostam aparentemente intelectual uma pessoa muito inteligente pessoa não o que se manifesta é a inteligência pura dele e as pessoas acabam achando que aquilo é intelectualismo o que ele fala porque como ele fala diferente porque no início é necessário mesmo essa desconstrução de Deus ontem eu conversava com uma confrade que ela falou da dificuldade dela que ela já está passando de um período que ela está começando e para ela fica difícil Deus mas é necessário essa desconstrução que o K bate o martelo porque essa construção de Deus é da mente então precisa ser desconstruída para vir o que é realmente Deus na sua forma plena como é mesmo e aí eu percebo assim essa questão do ácido quando depara com uma mensagem dessa do Joel Goldsmith até mesmo do Advaita a pessoa ainda não tem a base ela está começando está com o observador ácido a toda prova então é lógico ela vai questionar ela vai debater ela vai combater ela vai competir e não percebe que nisso aí ela está só perdendo energia ela só está saindo do mas que acontece muito no início mas se tiver seriedade continuidade dentro do próprio K ela vai perceber vai levar ela a isso e vai chegar num vazio tão grande porque ela vai estar sem nada mesmo que ele tira tudo mesmo tudo, tudo, tudo vai estar num vazio tão que aí aí vai entrar no deserto do real e vai perceber que somente algo acima dela ela mesma vai se render dentro dos próprios limites dela ela vai precisar de um poder superior é, engraçado porque eu estava assistindo aquele filminho um filminho assim adolescente naquele do Percy Jackson e tem a mãe dele que é mortal e ele é um semideus né então eu achei muito interessante porque tinha uns bloqueios ali né ela falava não, eu não posso ultrapassar aí quando chegou no Olimpo a mesma coisa não, eu não posso chegar aí e assim só o semideus que já não era homem ele já era um semideus podia ver o pai e a mãe a pessoa ela não podia entrar no Olimpo né nas alturas ela não podia porque a pessoa não consegue então tinha aquele bloqueio né aquela zona eletro sei lá uma coisa um campo magnético um portal que ela não conseguia então a pessoa por si só ela não consegue ultrapassar ela não consegue ultrapassar o domínio da mente que é a própria pessoa a pessoa é um conjunto de condicionamentos conceitos ideias da mente e aí assim ela não consegue por ela mesma nós podemos colocar o seguinte pegando esse exemplo aí que esse paradigma molotrópico ele funciona nessas três fases quando você chega nele você é uma pessoa aí com esse trabalho de base e você está identificado achando que a pessoa é você chega como pessoa esse trabalho de base se você for olhar a base é fazer você ficar sem nenhuma base exatamente certo? você não tem onde se ancorar quando você está construindo não tem andame depois você tira tudo quando você não tem base ou seja destruiu a pessoa você ainda não tem Deus então você é um semideus veja se você está na fase da pessoa você não consegue passar para o portal de semideus certo? e também não consegue passar para o portal de Deus então você terá que sair dessa identificação de pessoa vai entrar nesse estado de semideus o que é esse estado de semideus? é esse estado onde você tem esses lampejos de Deus você tem esses lampejos dessa consciência alterada mas ela não fica ainda não é Deus você ainda recai para a pessoalidade certo? até você transpor esse portal do semideus e perceber-se como Deus é ali no Monte Unico ele consegue ver pela primeira vez o pai dele face a face ele nunca tinha visto o pai mas ele tinha as vozes do pai a consciência ali toda hora falando para ele não faz isso faz isso e ele ouviu então o que é interessante colocar também eu acho nesse áudio justamente respondendo a pergunta que foi feita pelo Confrade por que que essa falta de ressonância nesse tipo de material que você tem dividido tem compartilhado pelo seguinte enquanto você está na linguagem do mental enquanto você está na linguagem da mente adquirida você funciona através da promoção você quer promover isso você quer promover isso você não é atração essa linguagem espiritual você pode dividir ela mas o outro não entra pela promoção ele só entra se ele estiver pronto se ele estiver já atraído para isso essa conexão esse salto essa transcendência ela ocorre não por promoção ela ocorre por atração atração no que diz respeito a faixa vibratória de consciência isso que você se encontra naquele momento então se a sua frequência de consciência está no mental de modo algum vai sentir atração por essa consciência espiritual de jeito nenhum eu não narrei aqui a gente já não conversou em áudio que quando eu li a gente estava lendo o cá aí eu tentei ler o caminho infinito de novo que o livro o caminho infinito foi aquele que eu tive aquela grande experiência religiosa mas eu não entendi depois aí eu tentei ler com o Cristina Murti eu falei pelo amor só fala de Jesus para aí o observador ácido entrou com tudo e não deixou hoje é uma outra leitura é uma outra e eu vi que ali eu não vi nada quando eu li a primeira vez o caminho infinito e outros livros dele que eu li nossa eu não consegui ver nada hoje é outra coisa porque é muito sutil e muito profunda essa leitura porque assim se eu ainda tiver o condicionamento do cristianismo também e ler isso aí eu vou ficar dentro do condicionamento do cristianismo também não vai reverberar na frequência que ele se destina mesmo o livro se você não fez o trabalho de base que é desconstruir todas as bases antigas e a base antiga era sustentada por preconceitos você continuará a julgar o mensageiro e não decodificando a mensagem a partir do momento em que você desconstruiu as bases dos preconceitos você esquece o mensageiro e decodifica a mensagem indiferente de qual tipo de linguagem ele utiliza se ele está utilizando a linguagem do cristianismo do budismo do espiritismo sei lá você vai e entende aquela expressão do Bill W fundador do AA precisamos estar atentos aonde estão acertando os religiosos em outras palavras ele está falando tem muita coisa que o cara está acertando outras ali foi a mente adquirida que adulterou então deixa de lado que é da mente adquirida mas tem que ter flexibilidade e perceba o que é uma real manifestação de uma consciência amorosa integrativa que produziu aquele conteúdo para produzir um estado alterado de consciência alterar o estado de consciência que você está vibrando então com isso com esse trabalho de base você consegue entrar em todos esses terrenos sem se imacular pela imagem pela pessoa que você enxerga ali pelo mensageiro você não olha o olhar espiritual faz você sair da imagem faz você sair da pessoa faz você sair da instituição e procurar ver o que é essencial ali para o seu processo de resgate desse estado de consciência que percebe a consciência refletida em todas as manifestações então não tem como acessar isso não tem como reverberar isso se isso não for realmente uma reverberação do espírito o mental não consegue reverberar isso isso tem que ser uma reverberação do espírito e geralmente essas reverberações do espírito produzem mais silêncio ainda porque você percebe que de que adianta eu falar sobre isso se não tem mentes preparadas prontificadas em estado de silêncio para que possa ter essa reverberação aí você acaba entendendo outra frase que vem dos cristãos não jogar pérolas aos porcos ou seja não tem a mente pronta para assimilação disso que só pode vir através de uma reverberação do próprio espírito e para ter a reverberação do próprio espírito a mente tem que estar em silêncio não tem como porque a voz é baixa é silenciosa também então você tem que estar com muito silêncio tem que estar mesmo ali entregue a isso para que a coisa venha se manifeste porque é muito é muito diferente do barulho da mente o barulho mental é grande é o que você falou ele precisa de muita promoção ele precisa e geralmente essa promoção ela é forçosa inclusive a gente às vezes até joga para o outro tem aquela coisa de exigir do outro que ele né que ele que ele engula aquilo também né que ele aceite aquilo tal não não é assim tudo que vem da consciência que somos tudo muito calmo muito tranquilo assim aquela coisa que vem ele é integrativo ele é invasivo é e não é fragmentado não é invasivo porque acaba esse tipo de coisa acaba a gente passou por isso acaba fragmentando demais acaba invadindo o espaço do outro e a gente tem que respeitar o momento que cada um está né então assim quem está preparado para isso vai aceitar pode ser até que ainda precise de mais base para compreender a íntegra o conteúdo mesmo da mensagem que é muito profundo é mais profundo do que parece porque quem lê o Joel Goldsmith pensa que é uma babaquice ali quem está muito observador acha que é uma coisinha ali fala muito de citações bíblicas mas não vê a profundidade o Joel Goldsmith fez uma coisa no meu ver fantástico o que ele fez ele foi um discípulo de Ramana é só você ver como a grande maioria se você botar textos com uma linguagem do sânscrito tá ver como que as pessoas tem dificuldade de ler por exemplo o Bhagavad Gita certo aqui no ocidente se você pegar os textos do próprio Ramana lá vários confrases tem dificuldade justamente por causa daquela linguagem que foi feita para aquele povo dentro do Vedantismo dentro do Vedantismo do sânscrito o que esse cara fez ele pegou e transcreveu toda a linguagem do Advaita para essa linguagem que o ocidente conhece mais que está condicionada dentro do cristianismo então fica muito mais fácil fica muito mais fácil você transcrever no exemplo de uma linguagem do cristianismo do que eu pegar e apresentar uma linguagem que é só conhecida dentro lá da Índia se você não conhece o Bhagavad Gita como é que você vai falar dele para o ocidente se você não o ocidente não conhece então tem que falar dentro da Bíblia agora se você se depara com o Joel Goldsmith ainda carregando um monte de ranço do cristianismo aí não bate que a sua mente adquirida tem você nunca vai conseguir perceber o que está sendo apontado ali e na realidade nunca vai perceber que isso já estava dentro do próprio cristianismo lógico porque se você for ver o que está na Bíblia muita gente não leu mesmo não leu, leu leu, mas não leu não tem olho espiritual o cara está lendo com a mente adquirida ele nunca vai entender a essência dessas coisas mas se você pegar e ler com olhos de ver mesmo ali você vai com qualquer livro que você pegar qualquer livro com os olhos de ver se você sentar na frente da televisão aquilo que é antes produzir embotamento te produz só esclarecimento de como inclusive é formado o processo de embotamento então se você tiver olhos de ver você vê você vê o real e o nosso tudo é mestre você tira uma lição a aprendizagem é você não conseguir olhar por quê? porque está sempre sujo pelos condicionamentos e uma coisa precisa ficar claro a gente vem falando meu paradigma ele é científico não acredita no que a gente está falando pega e olha veja como você só vai transferindo os condicionamentos você passa a se condicionar conforme o que o Cristinamurte disse conforme o que o Osho disse conforme o que fulano você nunca está olhando por você você está sempre olhando com a comparação daquilo que o somente adquirido está carregando e tem que jogar tudo fora o próprio K diz isso tanto que você vê ele mesmo quando ele morreu ele falou ninguém entendeu o que eu quis dizer ninguém todo mundo ficou no cabeção aí fica aquelas disputas sobre o que o K falou e ninguém fala de si fica aquela disputa porque o K porque isso porque aquilo não chega uma percepção mas peraí o K fala assim não acredita no orador reverbera olha presta atenção em você olha pra dentro e vê como que isso tudo está reverberando bate faz sentido tem a ver com você através disso pô não tem como não reverberar e não descer a coisa se você estiver reverberando mesmo agora se você estiver no cabeção o que eu vou escrever o que eu vou pensando em fulano pensando tentando mandar pro outro aquilo ou essas coisas da pessoalidade essas coisas da pessoalidade não vai descer vai ficar no cabeção você vai falar de cor o livro do do Krishnamurti as falas dele e tudo mas vão ser as falas do Krishnamurti não sua não o teu sopro mesmo não o que você realmente precisa vai ficar só no cabeção e não vai descer mesmo não tem como então não é pra decorar o que esses caras falam não é pra reverberar e incorporar é isso que aí você cai em outra fala do cristianismo que ninguém entende primeiro é um verbo é só uma ideia é algo que você está adquirindo depois desse verbo virar carne ou seja depois é que isso é assimilado como consciência virando carne e está aqui a coisa está aqui ninguém tira ninguém tira de você porque as palavras se perdem no tempo palavras são palavras agora é a essência da palavra que importa uma vez que virou consciência não tem como tirar isso de você não tem sombra agora é a causa essasagnas que as pessoas zes eu